E aí galera, beleza? São 16 horas e 15 minutos. Hoje dia 16 de sete de 2015. Estamos passando aqui pela cidade Araputi, no interior do Paraná. Cidade também, uma pequena cidade aí, mas bastante ativa aí, na agricultura, comércio também. Legal aqui, a cidadezinha é baixa, Norte Pioneiro do Paraná. Passando aqui pelo posto Hulk, olha a estátua do Hulk ali, conhecido do pessoal da rodagem. Posto Hulk, todo mundo para aí. Pátio Grande é um dos maiores postos que tem aí. Galera, passa na rodagem aí, tem um posto Hulk. Posto, restaurante, um ponto de apoio. Pronto, passamos. Na verdade, a cidade fica aqui.